Enquanto, vou continuar aqui. Já não tem marcado, não é que eu tenho que ir. Primeiro se deve limpar o corpo. Sagiô foi um homem sábio, que passou muito tempo da sua velhice cantando nas fontes termais. Mas você deve concordar que isso é verdade. A água que cura, o vapor que purifica e a sombra do bordo vermelho. Nada melhor do que um banho numa fonte termal para preparar o espírito para a batalha. Acho que tem razão. É disso mesmo que eu preciso. Estão de gente para conversar. A violência coloca outros em risco. Fique longe de lá. Vou dar uma olhada. Você merece o melhor. Vou dar uma olhada. Esse é pesquinha. E aí Bem. Bem-vindo. Agora não Agora não É descendo a estrada. Minha esposa e meu filho estão lá. Deixou sua família pra trás? Que escolha eu tinha? Não sou guerreiro. Vou cuidar deles. Fique aqui. Mão Góis... O que é isso? O que é isso? O homem me chamou uma esposa e filho Tem um sinal de família aqui Talvez lá fora Roupas ainda úmidas O ataque foi rebentido Bastante sangue Mataram alguém aqui Arrastaram os corpos Jogaram na água Um brinquedo A família dele não sobreviveu Devo falar pra ele Senhor, achou eles Mataram sua família Sinto muito Por que não o salvou? Eu corri Como um covarde Devia ter morrido também Não é culpa sua Não deixe que suas mortes sejam em vão Resista aos invasores Ajude os necessitados Sim, senhor Amor? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto